Oi gente, vamos confeitar mais um bolinho juntinhos, espero muito que vocês gostem do vídeo Esse é um bolo 18x10 com massa amanteigada de chocolate e recheio de ninho com morangos Aqui gente, eu tenho um restinho de chantininho que tinha sobrado do bolo de ontem Então tava bem tampadinho com plástico de contato E eu vou, eu peguei aqui a espátula e vou logo dar uma amassadinha nele, dar uma misturada nele E vou colocar o corante O corante que eu vou usar hoje, são esses dois aqui, olha, o rosa seco mais umas gotinhas de marrom da FAB Usar o rosa seco, o seco já fica já lindo, né? Mas eu quero fechar ele mais um pouquinho Então eu vou usar esses dois Apesar que aqui eu começo fazendo a pré-camada com esse daqui, né? Mas o que a gente retira dele, do excesso da pré-camada, a gente já vai usar na camada mesmo Eu colocando só mais um pouquinho de chantininho Então já começo a tingir pra ficar tudo já na corzinha certa Oh, 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 la-da-da-da, oh, 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 la-da-da-da, oh, 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 la-da-da-da Makin' our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday Deixando aqui a camadinha bem fininha A pré-camada, né, gente? Tirando aqui o excesso Ajeitando ele direitinho Olha, vejam que a espátula tá assim, né? Se eu quiser só alisar, ela tem que ficar assim, olha Sempre eu digo isso porque muita gente me pergunta Que não consegue alisar, né? Talvez seja só a posiçãozinha Importante também ter uma bararina boa Que gire bem, é bem importante Aqui eu tô retirando Deixando a camadinha, vocês veem que tá bem fininha, né? Pronto, eu não coloquei em cima Vou colocar, vocês tão vendo aqui, gente? Em cima Deu uma leve quebradinha na hora que eu fui Tirar agora da forma Mas eu ajeitei, viu? Porque tá bem fofinho, bem molhadinho Aqui eu tô ajeitando Pronto Aí agora que ficou assim Eu já limpo logo, né? Um pouquinho aqui Porque quanto mais a gente for limpando No final fica menos Menos coisa pra gente Eu sempre tenho essa mania De ir logo Tirando logo Esses excessos que ficam Que é isso, mamãe? Que é isso, mamãe? Que foi? Aqui ainda Tem chantininho Vou colocar só mais um pouquinho Pra gente puder fazer E aqui ainda ficou, olha, gente Olha aqui Tá vendo aqui, ó? Tirar Colocar só mais um pouquinho Fazer a mesma misturinha E vamos Colocar a camada E a... Ô, gente Deixa eu falar um negócio Pra vocês aqui É uma dica, né? Que já aconteceu comigo Talvez Alguns de vocês não saibam ainda Esse meu chantininho aqui Que eu fiz a pré-camada Eu não cheguei A hidratar ele Ao ponto dele ficar Bem molinho Bem molinho mesmo não Sabe, gente? Ele tá bem firme ainda Ele tá super firme ainda Olha Bem firme mesmo Esse daqui Tá bem poroso ainda Porque tá cru Esse aqui já tá com corante Um pouquinho mexido É... Se por acaso Esse chantininho Tivesse muito hidratado Bem molinho mesmo E eu juntasse Com um chantininho Bem duro e poroso Assim Comigo já aconteceu De não dar certo Esse daqui Ia ficar cheio De bolha de ar E eu não ia conseguir Alisar E eu teria que logo Dar uma hidratada Nesse Pra poder Juntar com esse Cês tão entendendo Mas como aqui Esse aqui Tava bem firme Tá bem firme ainda Aí eu vou conseguir Aqui Incorporar os dois Tá certo? É só uma dica aí Pra vocês Pra vocês não misturarem O bem molinho Com o bem poroso Senão a porosidade Vai entrar no molinho Vai ficar um mole Cheio de bolinha Tá entendendo? Aí é ruim demais De alisar Eu esquentei muito Já a minha cabeça Com isso Aí Pronto Mas aqui ó Eu vou conseguir É... Texturizar Aqui gente Eu consegui Colocar nele todinha Sobrou só um pouquinho Viu? Caso eu não tivesse conseguido Colocar tudo aqui Não tinha problema Porque agora A gente retira um pouquinho Do excesso Mamãe tá gravando Sim Daqui a pouco Mamãe dá Viu? Aí eu iria tirando E iria completar aqui Mas também Eu não vou tirar muito Agora gente Viu? Porque a gente Tem que agora Alisar ele Ver onde é que tá Faltando aqui E É... Como é que se diz Fazer a textura Que eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Que eu vou dar uma alisada Eu vou dar uma alisada Também Deixa eu pegar aqui A espátula Que eu me esqueci Que eu vou logo Dar uma alisadinha Também aqui Em cima Aqui em cima Só tem uma camada Mesmo Como vocês viram Retirar só um pouquinho Do excesso Ajustar aqui Também aqui Eu tenho que botar um pouquinho Porque Pra depois fazer as quinas Né? Direitinho Então a gente Vai completando E vai ajustando Aqui Onde que é Da bolinha de ar A gente vai Ajustando Né? Pra depois Alisar direitinho Olha gente É... Um dia Eu tava no direct Aí Vanessa Um cheiro Vanessa Mandou pra mim Um modelinho De bolo lindo Né? É o Wave cake Texturizado Aí a gente ficou Né? Conversando Meu Deus Como será que faz isso? Aí eu imaginei Que fosse com O próprio Uma própria espátula Porque o wave cake A gente faz com essa Né? O wave cake liso Que já tem aí no canal Que é Criação da Mamãe fez bolo Maravilhosa Aí eu imaginei Que fosse com A espátula E realmente Dá pra fazer Né? Se você não tiver A mini espátula Mas depois Aí a Vanessa Mesmo Achou lá É... Tem umas mini espátulas Né? Coisa mais fofa Gente Dá um sonho doce Né? Que eu vi no insta Já a Fabiana Do Bela Gordice JC Fazendo Né? Mostrando Ai meu Deus A gente ficou logo Apaixonada Tudinho E como Eu tenho Um rapaz aqui Que faz essas coisas Pra mim De acrílico E tudo mais Então eu pedi Pra ele fazer Duas pra mim Pra eu testar Gente Que aqui Olha Ele colocou Até A minha A minha logo Olha Que enchirimento Eu pedi pra ele fazer Assim Serradinha E essa daqui Assim Pra isso Ele vai fazer Outras pra mim Também Grandes Vai fazer kits Depois Depois eu Depois eu Compartilho Com vocês Quando ficar Tudo prontinho Aí eu pedi Pra ele fazer Só essas duas Aqui Das mini Só pra eu Dar uma Testadinha Olha E enchirimento Aí eu vou Usar nesse bolo Hoje Coloquei aqui Em outro ângulo Pra vocês Verem melhor Eu vou usar Eu decidi Usar essa daqui Hoje Que foi a mais Parecida Que eu já vi Usando que foi A serradinha Viu em outro vídeo Eu faço Com a outra Pra vocês Porque esse bolo Aqui A cliente Pediu Só Assim Ele Com Um rosé gold Um rosinha Com dourado Tudinho Mas Não teve Nenhum Nenhum modelo Específico Então aproveito Pra fazer Uma coisinha Diferente Né minha gente Pra mostrar Pra trazer Aqui pra vocês Gente Eu fiz aqui E a câmera Não estava gravando Eu vou tirar E vou fazer de novo Pra mostrar pra vocês Olha aqui O efeito Como fica lindo Gente É o wave cake Texturizado Ai meu Deus do céu A câmera não gravou não Mas eu vou fazer de novo Deixa eu tirar aqui Agora tem que ser Um pouquinho rapidinha Porque O chantininho Ele vai ficando Vindo trabalhar De alisar com ele Né Gente Pronto Aqui Eu vou deixar Pra fazer as quinas Por último agora Pra não demorar Tanto aqui Pra fazer a textura Pra poder o chantininho Não sair do ponto Do mesmo jeitinho Que a gente faz Com as espátulas De textura normais Eu vou encostar Logo aqui E vou Fazer a textura Só na parte de baixo Pra ele ficar Todo texturizado Porque depois Como a gente faz As ondinhas Olha Não sai quase nada Tá vendo Minha gente É só pra alisar mesmo Eu fiz a textura Na parte de baixo Agora Agora quando eu for Fazer o movimento De ondinhas De ondinhas Uma leve pressãozinha Bem leve Só na parte Da ponta Que é pra ele Dar A sensação Mesmo Das ondinhas Da divisão Das ondinhas Entre as camadinhas De Da espátula Da espátula Pecinha pra vocês Mas antes Eu vou fazer Aqui as quininhas Pra eu poder Finalizar Logo essa parte Coloquei as perolazinhas Aqui embaixo Limpei O glitter Dourado Aqui em cima Como ela pediu Pra fazer as perolazinhas Eu usei a misturinha De brilho cristal Brilho rosa E rosa seco Da Fab Viu Só o glitter Que eu usei Esse aqui Olha O glitter Ouro Da Sugar Art Viu E esse daqui Foi das pérolas E é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Se vocês têm alguma dúvida Alguma coisinha Viu Eu espero que vocês Tenham pegado Dicas e tudo mais E mais uma inspiração Aí pra gente Um cheiro Fique Olha Não esqueçam De ir lá Na página Do Face No grupo Fechado No direct Também Gente É bom A gente Sempre ficar juntinho Porque aí A gente vai Compartilhando O nosso trabalhinho E ajudando uns aos outros Então eu aguardo vocês Tá certo? Um cheiro Fiquem com Deus E até o próximo vídeo